Dentro da Casa Lotérica, no bairro Cidade Jardim, o atendimento acontecia normalmente. Por aqui, os funcionários evitaram falar sobre o assalto que ocorreu na tarde da última segunda-feira. A Polícia Civil, através do delegado Felipe Oliveira, juntamente com a equipe de investigadores, já iniciaram as investigações e explica como ocorreu a ação dos criminosos. A informação que nos chegou foi que dois indivíduos adentraram ao estabelecimento e aproveitaram do momento que o funcionário dos Correios foi entregar a correspondência na Casa Lotérica, empurraram a porta com uma das servidoras da Casa Lotérica, adentraram ao local dos funcionários e subtraíram cerca de 10 mil reais em dinheiro da Lotérica. Na fuga, a dupla ainda roubou uma motocicleta de um cliente. Para evadir do local, os dois autores também subtraíram uma motocicleta Honda Bis de cor branca de um dos clientes do estabelecimento. Os dois criminosos estavam armados. Durante a ação, a polícia já identificou um dos bandidos. Os dois indivíduos estavam armados. A ação durou pouco mais de um minuto e a gente já tem as informações de um dos suspeitos, o qual foi reconhecido pelas vítimas e ambos vão responder por roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pelo uso de arma de fogo. No início do mês, uma outra agência lotérica no bairro Cidade Nova foi alvo de bandidos. Lá, um casal entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. Os mesmos fugiram após a ação criminosa levando dinheiro. Até o momento, o casal não foi encontrado. Para a população que frequenta as casas lotéricas na cidade, a insegurança e o medo de se tornarem vítimas dos criminosos é constante. Estou há dois meses aqui. Eu não sou daqui, eu sou do Rio. Então, quer dizer, tem violência em tudo quanto é lugar. Tudo que aconteceu aqui, acontece lá no Rio. 24 horas por dia, não tem hora certa, não. E fica a indignação, né? Porque o pouco que a pessoa tem, né? E o risco que as meninas correram, né? A gente fica apreensivo, né? Assim como todo mundo aí dentro da lotérica fica um pouco apreensivo, um olhando um para um lado, outro para o outro. Até as meninas mesmo que atendem a gente, quando chega alguém assim, elas ficam olhando, analisando, ver se já não é algum bandido, alguma coisa, né? A gente sente a diferença, né? No atendimento, as pessoas que ficam dentro da lotérica também, todo mundo preocupado, todo mundo olhando para um lado.